Este caso, essa paciente, ela queria fazer um trabalho estético, queria melhorar o formato dos dentes, ela era modelo, né? Salvo algum engano meu, ela era modelo, ela não pegava trabalhos maiores, porque de fato o que existia é um sorriso mais infantilizado, né? Pelo tamanho, formato de dente, e as facetas levariam ela com um sorriso menos infantilizado, pegando os trabalhos, por exemplo, como divulgação de casas próprias, divulgação de condomínios, etc. Isso tem a ver com a credibilidade pessoa de família, uma pessoa que traz uma estrutura familiar. Então, essa questão entre a foto de rosto e o sorriso, que seria aspecto macro, ele é importantíssimo, gente, para a gente chegar num contexto de que a face fala, o sorriso fala, as informações são extremamente importantes em qualquer circunstância. Então, de novo, essa paciente buscou os resultados, queria os resultados. Aqui mostra certinho os aspectos que ela tem, né? Não é um sorriso feio, observa, mas os dentes são pequenos, são infantilizados, olha como aqui tem, né? Parece uma boca de criança, uma menina, né? E a ideia é realmente dar um formato melhor para esse sorriso, enfim, para esses casos, tá? Então, foi feito um alinhamento e nivelamento, né? Isso foi feito com alinhadores, ok? Quem fez isso de novo, doutora Juliana, aqui mostrando o caso já praticamente nivelado e alinhado, faltando pequenos detalhes, né? As faltas intraorais e os aspectos radiográficos. Observa, gente, que aqui o que está acontecendo? Nivelamento de gengibre, expansão, alinhamento, para quanto mais nivelado o caso fica, isso é muito comum, quanto mais nivelado você faz, menos desgaste é feito, tá? Você consegue colocar aí facetas mais delicadas, laminados mais delicados na boca do seu cliente. Então, aqui mostra bastante os movimentos de alinhadores que foram propostos, ok? De novo, o resultado final, deixa eu sair daqui que eu atrapalhei a visão de vocês, tá aqui? Olha só como foi feito. Resultado final.